Bianca mora em Goianira e precisa vir três vezes por semana à Goiânia para fazer o tratamento de hemodiálise. Ela diz que sempre que precisa vir à capital, tem que dividir o espaço na van com muita gente. Toda segunda, quarta e sexta, a gente vem no micro-ônibus, né? E aí a gente vem em torno de quatro pessoas. Infelizmente, quatro faleceram, né? E agora a gente tá vindo. Nosso horário é mais tranquilo. Mas no primeiro é um pouco mais lotado, né? Assim como a Bianca, muitos outros doentes renais crônicos vivem o medo de se contaminar com a Covid-19. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia revelam que de cada quatro pacientes renais contaminados, um não resiste à doença. Para o presidente da Associação Renais Crônicos de Goiânia, é urgente a necessidade de vacinação nesse grupo. A gente tá implorando, pedindo a prioridade, porque eles já são doentes, certo? Tem um problema e já não tem rim. Aí então, o que vai acontecer? Vai pra UTI e já vai morrer. E já morreu muita gente. Quem luta diariamente tendo que fazer a hemodiálise sabe a importância de ser vacinado em um momento como esse. O Ellington faz o tratamento há dois anos e todo dia precisa rodar 120 quilômetros até uma clínica aqui em Goiânia. Ele conta que já perdeu vários companheiros da clínica na pandemia. Já morreu oito, com oito companheiros nossos aqui. Tem ainda, não sei se é três ou quatro internados. Você vê ali, tá vazio ali, morreu tudinho o povo dali, naquele cantinho lá, oito. É difícil pra nós, viu? Seu Geraldo é de Santa Fé de Goiás e é um dos mais de 200 pacientes que pegam a mesma van todo dia para fazer hemodiálise na capital. Pra ele, a vacinação em pacientes renais é mais que necessária. Eu, há três meses atrás, eu fui contaminado também, sofri muito também. Mas graças a Deus eu vencei. Atualmente no Brasil existem cerca de 140 mil doentes renais crônicos. Aqui no estado de Goiás, são cerca de 4 mil. Mas esse número vem aumentando por causa da Covid-19. O que vem crescendo também é a taxa de mortalidade. No ano passado, no começo da pandemia, 20% desses pacientes perdiam a vida por causa da doença. Só que esse ano, esse número aumentou pra 30%. É um paciente que deveria ficar em casa, né, pra fazer o distanciamento e ele não pode ficar. Ele tem um enfrentamento de viagens e risco na viagem, a imunidade baixa e ele tem que vir fazer hemodiálise. Além dos renais crônicos, os portadores de doenças autoimunes também lutam para serem vacinados o mais rápido possível. São as pessoas que se enquadram na situação de imunossuprimidos, onde a medicação que a gente toma pra controle da doença faz com que a nossa imunidade se torne mais baixa ainda.